Música Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. A polícia prendeu hoje durante uma ação quatro motos. Foi no ramal do Pau Rosa, na BR-174, zona rural de Manaus. Lá a população convive com o medo. Denúncias dos próprios moradores levaram a polícia ao local. Recentemente agora fui roubado em casa. Eu saí rapidamente para fazer uma matrícula dos meus filhos. Quando voltei, retornei a casa que estava arrombada. Já tinham levado tudo dentro de casa, quase praticamente tudo. Não levaram tudo por causa que não teve tempo de levar. Nós temos aqui muitos crimes envolvendo furtos de veículos. Veículos que são furtados em Manaus, principalmente motocicletas, e que elas circulam aqui na comunidade. Nós temos aqui pontos de venda de drogas. Muitos moradores aqui já estão na dependência por conta desse movimento, dessa venda, dessa oferta de droga aqui na área. Homicídios constantemente acontecendo, homicídios, estupros, vários outros crimes. Durante a ação, quatro motocicletas foram apreendidas. Ninguém foi preso. Mas, apesar da operação de hoje, o medo e a insegurança ainda devem permanecer por aqui. O ramal do Pau Rosa é uma área de assentamento do Incra. Aqui, vivem cerca de 8 mil pessoas, espalhadas em mais de 30 vicinais como esta. Sem o posto policial e com o aumento da criminalidade, as mulheres também têm andado preocupadas por causa de estupradores. Sempre tem, né? Às vezes a gente está... A gente vem de noite da cidade, e quando a gente chega, às vezes tem montinho lá pela frente, entendeu? A gente não sabe, né? A gente que mora aqui, né? Às vezes, no tempo que aconteceu, que fugiu muito os bandidos da delegacia, né? A gente ficava com medo. Andar com aquele medo, né? Sempre com medo, com o pé atrás. Não somente de um agressor, mas também dos bichos, né? Dos matos. A gente não sabe o que espera a gente, né? Por isso, um trabalho a longo prazo deve ser feito no ramal. A Secretaria de Segurança Pública recebeu várias denúncias dos moradores, dos comunitários aqui, que aqui dentro do ramal do Pau Rosa existe um alto índice de pessoas que estão consumindo entorpecentes. E não só pessoas adultas, também crianças e adolescentes. Aqui tem muita gente que foi isso e a gente ia usar droga. Isso é muito bom, porque mesmo ouvindo isso, a gente já sabe mais ou menos como é aqui para não entrar no caminho da droga. A ação também contou com a emissão de documentos e ações educativas do DETRAN e Polícia Militar. A operação termina amanhã. Secretários de Fazenda estiveram reunidos hoje aqui em Manaus para discutir as dívidas dos Estados com a União. Eles esperam a liberação de 20 milhões de reais em empréstimos para este ano. O assunto mais discutido foi a renegociação das dívidas dos Estados com a União. Representantes do Conselho Nacional de Política Fazendária e do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda estiveram presentes. O governador José Mello defendeu a prorrogação das dívidas. Segundo ele, o Estado vai ser contemplado com a liberação de novos empréstimos para financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento econômico. O nosso Estado é um Estado que não se beneficiará praticamente de nada. O nosso estoque de dívida é muito pequeno. Portanto, a União acenou com o aspecto de que esses Estados como nossos possam aumentar as suas dívidas para poder aplicar isso em atividade econômica que gere emprego e renda. Na reunião, os secretários também apresentaram propostas para as áreas tributárias e econômica. Na pauta do Amazonas, está a concessão de incentivos fiscais para a aviação civil e o setor hoteleiro. O governo quer isentar o ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços para o setor de hotelaria em até um ano. E para a aviação, a redução seria de 3% no ICMS do querosene. E a Receita Federal liberou nesta sexta-feira a consulta ao lote de restituição do imposto de renda para pessoas com restituições residuais referentes aos anos de 2008 a 2015, que estavam com pendências. Aqui no Amazonas, 1.332 contribuintes serão beneficiados. Para mais informações, é acessar o site da Receita ou ligar para o 146. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. e esse foi o Boletim Tempo. E esse foi o Boletim Tempo. E esse foi o Boletim Tempo.